Prata, ela não tem sossego, ela não tem feriado, ela não tem sábado, domingo, não tem, não tem, é, é porque o povo dá trabalho, o povo dá mais trabalho que tirar a leite de onça, é, já tentou tirar a leite de onça? Eu não tentei, deve ser difícil, né, o povo dá trabalho igual, quer ver, um motorista de 31 anos que achou que era espertão, é, ele falou, não, vou fugir da polícia, vou fugir da polícia, gente, não é aquela brincadeira de polícia ladrão que faz na infância, tentou fugir da polícia, acabou, ó, com a pulseira de prata. É, a pulseira de prata cantou, foi presa em flagrante, mas por que que ele tava com pressa? Será que ele ia tirar o pai da furca? Será que ele ia, tava com fome, pode ser, tá com fome? Não, não tava com fome, o pai dele tava tudo bem, enfim, não tinha problema nenhum com a família, sabe o que que ele tava levando? Tava com o cigarrinho do capeta, 221 quilos de maconha, é muita maconha, amigo, é muita maconha, olha o tanto de maconha. Gente, é, 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 é muita maconha, 221 quilos de maconha, é pra deixar muito louco, isso aí deixa uns 500, uns mil doido, mais doido ainda. É, 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 221 quilos de maconha, mas por isso que ele tava com pressa, tinha entrega. E não era do iFood, e não era entrega do iFood, 221 quilos de maconha. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, aqui em Três Lagos. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158 quando deram ordem de parada a um veículo. É, falou, para aí, porém, o condutor, não, o condutor pisou fundo. E venhamos e convenhamos, é, ô, produção, é um Jeep esse carro, né? É um Jeep, é um Jeep, é um Jeep, e um Jeep corre, né? Não é, não é aquele carrinho que eu tenho lá em casa, não, né? É, não é aquele carrinho 1.0, né, que não sai do mecânico, não, é um Jeepão bonito. Ninguém sonhava que nesse Jeepão aí tinha 221 quilos de maconha. E ele nem escondeu, né? É. Mas como vai esconder, né, Mário? Que jeito que vai esconder isso tudo? Não tem como. Não tem como, não dá para esconder. Fez o famoso cavalo doido, enfiou todo tóxico ali e acelerou loucamente. A polícia pediu para parar, não parou. Ele acelerou, mas é o seguinte. Se o carro é bom, o carro da polícia, meu amigo, é melhor ainda. É. O povo pode pisar fundo, porque é treinado para isso, a polícia é treinada para isso. É, é treinada com direção ofensiva e defensiva. É, e sem contar que o carro da polícia, né, são os melhores mecânicos. É, envenenadinho, pisa, ele vai, tem aquele torque, tem aquele motor, então. A equipe iniciou o acompanhamento tático por alguns quilômetros, até que o condutor do veículo, ele perdeu o controle da direção. É, mas sabe o que aconteceu? Quase que acontece uma desgraça maior ainda. Ele perdeu o controle da direção porque ele colidiu contra um muro. É, além de tudo é pouca prática, né? Um carrão desse, a estabilidade que tem um carro desse, uma nave, né? Ah, dirigindo na boa. Não, bateu no muro. Já, é, bateu no muro, já no perímetro urbano da cidade. Na ocasião, o motorista deixou o carro e tentou fugir a pé, sendo alcançado e preso pelos policiais. O condutor, o condutor, ele confessou que transportava drogas e que ia adquirir o veículo e o entorpecente na cidade de Ponta Porã pelo valor de 50 mil reais. Ou seja, com certeza, não sei, mas com certeza pode levantar a capivara desse carro aí que foi roubado. Porque uma nave dessa aí, mais 221 quilos de maconha por 50 mil, a conta não fecha. Ele informou que revenderia a carga na cidade de São José do Rio Preto. Foi constatado ainda que placas de identificação estavam adulteradas e o veículo era de uma locadora com registro de apropriação indébita. Tô falando, tô falando. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Três Lagos, ou seja, é uma ocorrência dentro de uma ocorrência. É, então o veículo ali da locadora foi lá, pagou duzentão na diária, trezentão na diária. E aí, deu pinote, vazou na braquiara com uma baita dum, com um baita dum, um porta-mala desse aí pra enfiar droga com força. Fuma, 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 folha de bananeira. É.